Eu acho uma coisa interessante do seu trabalho, entre várias outras coisas, o seu trabalho é tema de, enfim, um ano inteiro aqui de programa, mas a coisa da, você guarda essas formas de conselheiro de Deus, né, a beia, você guarda essas formas de fala, vamos chamar de populares, de variações regionais, que muita gente toma isso como um erro, mas é erroneamente tomada como um erro. Isso é uma riqueza brasileira muito grande. O país é muito enorme, com milhões e meio de quilômetros quadrados, você tem apenas uma fala com varianças regionais, então é exatamente uma riqueza linguística muito grande. Erroneamente, a gente toma isso como muita gente toma como um erro, mas não é. Na verdade, isso é uma riqueza porque guarda dialetos e formas de expressão locais. Esse cótico de tombo, esse aumento do ditombo, essa comida, como o mineiro faz, comem a última sílaba da palavra, e a primeira sílaba da palavra é a seguinte, né, só para o NHO, que é o NHO, o diminutivo, ele põe um IEM. Exatamente. Isso, na verdade, são traduções de formas linguísticas extremamente complexas e sofisticadas, aparentemente um erro. O próprio Mário de Andrade, com o jeito que reconheceu que não havia erro nenhum nisso, mas, ao contrário, é uma riqueza enorme. Eu acho que é genial. Isso é muito genial. Tem muita gente do meu povo ainda, dos meus parentes, que até hoje moram na roça, na Colônia Griba, nas posses, lá no Bar Preto, um monte de caras, no Ariado, no Café Patense, na Esquindariva, tudo a pé de passos, que é o jeito de falar deles, é o jeito que eu cresci ouvindo. Para mim, não é nenhuma... não é difícil eu falar desse jeito. Eu fui criado ouvindo isso e ouço até hoje, sabe? Se isso fosse uma espécie de caminho natural, sabe? Claro. Para mim, não tem o menor esforço em compor desse jeito, sabe? É muito presente para mim. Eu não tenho que buscar o que é isso, o que é aquilo. Já me vem muito esse linguajar. Até hoje eu falo muito assim, acho que de tanto conviver, de tanto aprender com esse pessoal, antigamente, quando eu era criança, adolescente, pessoal, tudo das minhas escolas que eu estudava, tudo ia putar no campo, no carnaval, porque tinha um carnaval lá que durava a semana inteira. Eu ia para a roça. Semana Santa, ia para a roça, meus tios, tudo campinava, eu achava que ajudava eles, criança ainda, montava na garota da bicicleta, nós ia para a roça, quebrar milho, colher feijão nu. Eu mais achava que ajudava do que ajudava. E eu lembro muito, tem uma coisa que é muito interessante, que eu lembro muito, essa visão na minha mente é muito clara. Tem um negócio na bicicleta chamado Dino, não sei se conhece, Dino. Dino, não sei se é que é um peço, você bota no pneu da bicicleta e a energia do pneu rodando faz o farol da bicicleta acender. E quanto mais rápido você roda, mais resumia o caminho. Eu lembrei para a roça com meus primos, o negro, meu primo, Albertino, eu chamei de negro, a gente descia em uma ladeira escura, para danar, cheia de erosão, buraco aqui, buraco aqui, e ele descia aqui no embalo, por eu na garupa, e para poder iluminar mais, ele corria mais. Mas a medida que iluminava mais, mais rápido ficava. E eu lembro que eu ia agarrar na garupa de bicicleta, morrendo de medo daquilo, mas sobrevivemos. Estamos aqui hoje. Mas a lembrança que eu tenho muito viva na minha memória é esse tal do dínamo. O bicicletinho, o farolzinho. Luiz, a gente vai ter que pular direto para a saideira. É, vamos fazer a... É melhor a do que o ufa, né? Como é que é que o senhor vai falar? Minha mãe, minha mãe tinha uma frase saudosa da Ana Lívia, esse projeto de alguma maneira é feito em homenagem a ela, sem dúvida. Minha mãe tinha uma frase muito boa que dizia, minha mãe é uma grande frasista, né? E, entre outras coisas, ela dizia, meu filho, eu prefiro deixar saudade a deixar livre. Ela sempre dizia isso, né? De ver, né? Então, a gente... Vamos fazer a... Vou fazer a tela última, então, que vai virar ruim, não pode ser? Não. O quanto mais... Ah, pode ser também. Eu tenho que afinar a viola, então. Vocês esperam de fim. Tem coisa mais chata que ouvir um instrumento sendo afinado, mas tem que tocar e afinar. Tem até aquela frase legal, né? O violão passa a metade da vida tentando afinar a viola e outra metade tocando com ela desfinada. Ah, e agora tem uma versão nova que são metades, um texto tentando afinar a viola, um texto tentando afinar a viola e um texto contando as histórias. Uma nova versão dessa... São três metades iguais. São três metades iguais, exatamente. O historial é a música que se vai nos brindar de CD, né? É a música que dá nome ao meu novo CD. Aliás, eu vou ver esse CD, eu vou te contar sem nome moderno, que está concordando a dois prêmios. O primeiro é o CD com o maior título, chama Quanto Mais Meus Olhos Foram Mais do Mar Queira na Praia. E o outro primeiro concorre é o nome de música com o maior número de vírgulas. É Eu, vírgula, pecador, vírgula, sou pequeno, vírgula, grande é Deus, vírgula, nosso Senhor. Falando direto, eu, pecador, sou pequeno, grande é Deus, nosso Senhor. Bom, gente, antes da gente fazer a saideira, os agradecimentos de praxe a todos vocês que vieram nessa quinta-feira fria, estudos aqui, uma honra recebê-los. A Biblioteca Margem Andrade, na figura do seu diretor, o Charles Rosac, da Supervisora de Ação Cultural, a Adriane Freitas, que, enfim, foi entusiasmadora e patrocinadora desse projeto. Ao Silas, mais que um técnico de sonhos, o grande anjo da guarda. Obrigado, Silas, por toda a ajuda de ser um boi, ou o rei você também, não? Você tá lá? Ai, 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 tem um agradecimento, gente, especial, você e Luiz São Paulo, que, enfim, pela abertura, eu que segue a Censês, principalmente você, pelo convite, a Dan, que foi um dos meus principais contatos aqui, a Marcelinho, que ajudou a gente para a minha entrevista, aos Silas, que deixou, como diria a Penabreca, deixou mais colorido, mas, principalmente, a cada um de vocês que é na plateia, Sara Abreu, querida, que hoje me fez a gentileza de sair me carregando pra cima e pra baixo, e, além de vir cá cantar lindamente, sou um grande admirador da Sara, que tem um trabalho belíssimo, com a gente é uma querida amiga, e, principalmente, vocês que estão aí, como eu disse,